a notícia então do nosso superman vamos nosso superman aqui nunca vamos primeiro lugar vocês lê tudo de novo falar para você vai ter que tranquilizar eu acredito gente eu acredito eu sou uma pessoa que eu tenho fé por isso que eu cheguei onde eu tô hoje eu tenho fé 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 na vida fé no que vai acontecer fé que o Brasil vai dar certo fé que não tem buraco que caiba nosso país tem que tudo vai passar vai ser uma transição hoje já tá passando uma transição aí planetária o que tiver que ir para isso podre vão sair da quer dizer o joio já graças a Deus tá se distanciando do trigo graças a Deus né então então quem presta a festa e não presta para que nos interno literalmente que nos interno tem vários umbrais e tem um inferno mesmo aquele de fogo aquele que parece de historinha de terror não tem tem interno tem o fogo que tem o né tem tudo tem o tem o inferno umbral um dos umbrais também é bom esse aí vários políticos vão para lá né vários políticos vão para lá então vamos ver aqui ó primeiro lugar o que que aconteceu como eu sempre falo para vocês destinos desviados destinos desviados não era para acontecer a mas só espiritualidade não eu não é nem espiritualidade né vamos tirar espiritualidade para quem não acredita que meu povo aqui graças a Deus todo mundo acredita agora vamos supor que entre umas entrenca aí que uns que não acreditam né que vem lá não sei da onde lá do umbral não acredito que tá a espiritualidade o mundo viu simples assim noticiou todo mundo viu que aconteceu que chato que ficou para o nosso país que chato mais uma vez palcatrua mais uma vez uma condição que não era para ser mas não era para não era para ser gente não foi pronto vamos esquecer agora eu vou falar agora espiritualmente para vocês o mal isto é certo com um mais um são dois o mal ele pode vencer por alguns minutos por alguns algumas semanas alguns meses alguns anos só que nem novela é uma novela né é um filme o mal é um filme mesmo que a gente gente vive o mal sempre vence ele começa vencendo aliás sempre vence começa vencendo só que não é por muito tempo gente não é por muito tempo é por pouco tempo o bem vence sempre o bem vence o bem derruba o mal acham que estão ganhando acham que estão ganhando né e vou falar uma coisa para vocês são três meses já né três meses da historinha e não tá se sustentando bem feito eu torço contra porque muitas pessoas lá Marília que o amor agora a gente tem na hora que aconteceu tem que todo mundo em torcer a favor né estamos no mesmo trem é iluso né os os meios de transporte mesmo trem mesmo barco mesmo avião mesmo se a pessoa torce tá na mesma índole na minha na minha cabeça na mesma condição eu não torço eu torço para o que tá acontecendo mesmo tá assim eu caindo só olha não não dois meses e quinze dias né dois meses e quinze dias quer dizer eu tá nessa desgraceira toda todo mundo com os olhos desse tamanho bem feito ou não fizeram então toma e toma que te mandaram né tudo tá subindo tudo tá ficando mais caro pobre cada vez mais uma mais se ralando cada vez mais pobre quiser né esperando salsicha a mortã dela vai acabar todo mundo no cemitério é quer dizer gente tá tudo fracasso se a gente analisar tá com fracasso e o outro que que faz essa criatura maléfica maligna que que faz né só taca não cuida da gente tem que cuidar é um ciúmes que Deus me livre é um superman né o mundo conheceu olha que coisa linda se a gente for pensar né bem recebido agora quando chegar vai ser um auê né desculpe o auê eu não queria magoar você bem feito pra ti bem feito farelando e não vai não vai não vai porque coisa muito segura né não adianta coisa muito que tem muita gente ruim que fica também nessa energia essa mesma índole e índole vizinho aí né já merece merece a gente tá vendo tudo acontecer então vou te falar uma coisa para vocês não há mal que sustente esse barco não afundou não afundou ainda né foi um destino desviado desviado foi uma tempestade que passou veio a tempestade veio a tempestade e levou e botou o leme para outro lado foi exatamente desviado e todo mundo sabe o que aconteceu todo mundo sabe né só que aí para raiva do coisinha ruim aí para raiva ele tem duas coisas que o coisinha ruim não tem duas situações que ele não tem nunca terá nunca terá né ele tem Deus em primeiro lugar no comando ele tem isso na vida dele ele é a família esposa e tudo filha filha ele tem isso os filhos ele tem Deus no comando porque dá dá para ver se é um homem limpo não tem defeito óbvio que tem todo mundo tem né não tô endeusando porque Deus é Deus pronto claro que todo mundo tem defeito eu tenho tu tem eu tu e nós o azeques mas ele nossa a gente nunca teve melhor que ele né fica na frente do cofre tomando conta o que a gente precisa ponto então ele tem duas duas situações aí ele tem o Deus no comando e tem o povo e muito mais gente de bem muito mais gente de bem né então quer dizer o outro sinto eu sinto muito a inveja dói 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 e não tem capacidade né não tem carisma quando a pessoa não tem carisma então é complicado esse homem aí ele é ídolo mito mito é mito não adianta né tanto que é olha daqui a pouco tão pegando ele pra lá pra presidente não tô deixando ele nem voltar e aí e aí e aí e aí e aí e aí